Fala pessoal do canal Fumiga Urbana, sou o Dinho Portugal, estou aqui hoje para fazer uma paródia sobre o maior comunicador de todos os tempos. Pelo microfonezinho aqui, a gambiarra aqui, você já deve estar imaginando sobre quem é essa paródia, né? Isso mesmo, Senor Abravanel, Senhor Silvio Santos, beleza? Mas antes da paródia, eu vou pedir você já para deixar o like, que eu sei que você vai gostar, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que é para o YouTube entender que você gostou do nosso conteúdo e vai continuar enviando as notificações dos nossos próximos vídeos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à paródia. Se eu errar aqui, não liga, vou deixar errado mesmo, vou continuar, porque o importante é a essência dessa paródia sobre o maior comunicador de todos os tempos. Sou fanzaço! Ser dono do SBT Vejam só que confusão Eu já fui advogado Camelô já fui lascado Mas agora sou patrão O meu nome é Silvio Santos Sou fiel, mas não sou santo Já ganhei mais de um bilhão Mulheres dão em cima de mim Mas tenho que resistir Pra dormir no meu colchão Sou um homem Endinheirado Dono de televisão Tenho seis filhas Sou casado Fui político vetado Pra ser líder da nação Apresento os meus programas Dou dinheiro, tenho fama Peruca Peruca não uso não Gansarola I love you Vou contar-te um segredo Vou mostrar o meu baú Vejam só como é que é Trabalhar com muita mulher Elas são os meus tesouros Plataia vale mais que ouro Pena que eu não dou mais no couro Apresento os meus programas Dou dinheiro, tenho fama Peruca não uso não Gansarola Gansarola I love you Vou te contar um segredo Vou mostrar o meu baú Vejam só como é que é Trabalhar com muita mulher Elas são os meus tesouros Plataia vale mais que ouro Pena que eu não dou mais no couro Pena que eu não dou mais no couro Pena que eu não dou mais no couro Valeu gente, essa foi a nossa paródia Homenagem ao maior comunicador de todos os tempos Senhora Bravanel Silvio Santos E já quero pedir você de novo pra se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E já deixa logo o seu like Que é muito importante pra gente Pra você não custa nada Mas pra gente é muito importante Então vamos lá gente Até o próximo vídeo E eu fui Tchau 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 Tchau